Fala pessoal, beleza? Samuel Code aqui. Tá tendo muita confusão em relação a algumas atitudes ali do exército e da PF ultimamente. Eu vejo que algumas pessoas estão com dúvida, estão perguntando aqui no canal se o exército tá mesmo fazendo tanta vistoria na casa do povo. Sim, eu já vou até explicar algumas coisas aqui pra vocês, pra vocês não perderem o CR por conta de bobeira. E sim, a Polícia Federal também, ela tá fazendo operações, mas isso é um lado bom, isso é uma coisa boa que eles estão fazendo. Eles estão pegando aqueles caques fraudulentos, são pessoas que fraudaram a documentação, pessoas que tinham um passado criminoso, né, e acabou fraudando pra conseguir ter acesso ao CR. Isso aí é um absurdo, né, pessoal? Então, é uma coisa boa eles estarem tirando essas pessoas. Porque imagina, você tá ali no clube de tiro, do seu lado tem um assaltante, tem alguém ali que fraudou a documentação pra ter o CR. Então, isso é uma notícia boa. Eu vi que algumas pessoas estavam confundindo isso com relação ao recadastramento, não tem nada a ver, inclusive eu falei isso até no vídeo passado. Mas eu vou dar algumas dicas aqui pra você não perder o CR pro exército, que tá fazendo mais vistorias agora sim. E vai passar um pente fino no pessoal que não cumpre a risca, as regras. Já peço a todos que deixem o joinha e compartilhem com os amigos. Eu vou deixar esse vídeo um pouquinho mais curto, que é pra ser compartilhado, pra menos pessoas darem bobeira aí e não perder o CR à toa. Uma renovação em clubes ou não está afiliada a nenhuma entidade de tiro de esportivo. O cara que ele é caque, o caque é caçador, atirador e colecionador. O caçador e o colecionador, eles não precisam ter habitualidades. Isso aí já é um ponto que pega a habitualidade, o atirador esportivo tem que ter habitualidade ali. Após ele já ter uma arma, ele tem que fazer essa habitualidade. Só que em relação a estar afiliado a uma entidade esportiva, sim, é obrigatório você estar afiliado, ou seja, de caça, ou seja, de tiro esportivo. Tem que ter. Necessariamente tem que ser um clube tiro, quem é atirador esportivo? Não, necessariamente não precisa ser. Só que eu recomendo que seja, por conta justamente das habitualidades. Se você não estiver afiliado a um clube e for visitar um clube, você vai pagar uma taxa ali, que quando você for somar ali umas oito habitualidades, vai ver que não valeu tanto a pena, sim, estar afiliado em um lugar que não oferece as pistas pra treinamento, e você tem que pagar esses aluguéis por fora. Então eu recomendo muito que sempre esteja afiliado. Beleza, mas a minha renovação do clube agora, que é anual, ela expirou. Eu posso ficar uns meses sem estar afiliado? Nesse prazo, se você não estiver afiliado, o exército pode te comunicar, pode te dar uma advertência, pode te dar uma multa ou até cancelar o seu CR. Então eu recomendo que sempre você esteja afiliado a um clube ou uma entidade esportiva, de preferência clube. Beleza, estando tudo em dia, habitualidade, estando afiliado, não tem com o que se preocupar. A menos que façam uma vistoria na sua casa, que eles podem fazer, e eu já alerto a todos, eles avisam antes, eles não vão chegar de supetão. Se alguém chegar de supetão dizendo que é o exército, que vai fazer vistoria, eu já recomendaria até chamar a polícia, que provavelmente é golpe, porque teve isso no passado, algumas quadrilhas estavam fingindo ser o exército pra assaltar caque. Então toma cuidado, tem que confirmar que realmente é o exército. Liga no seu batalhão, caso você achar alguma coisa suspeita. Mas enfim, uma coisa que o pessoal vacila. A arma, quando ela é do CR, ela tem que estar desmuniciada ali, tudo guardadinho no cofre. Se o exército chega pra fazer uma vistoria e tá tudo municiado, você pode ter muito problema. Você pode levar uma advertência ou multa ou até caçar aí no seu CR, dependendo do que encontrarem lá. Lembre-se que agora precisa novamente de GT, a guia de trânsito, pra você transportar essas armas desmuniciadas, a menos que você tenha o porte federal, ou seja, o policial, né, aí já muda a conversa. Mas quem é apenas caque e não tem o porte federal, tem que estar desmuniciado. Infelizmente, hoje, em janeiro de 2022, é a regra. Eu espero que isso mude no futuro, vai ser trabalhado a partir de fevereiro pra isso mudar. Mas por enquanto, essa é a regra e tem que ser seguida. Vou gravar esse vídeo aqui rápido pra vocês, não se preocupem em relação à PF, né. As operações ali não é pra fechar os clubes, é pra combater fraudes. E isso é muito bom. O exército também, você não tem que se preocupar, desde que siga as regras, então tá tudo tranquilo. Então, pessoal, brigadão. Não esquece de deixar o joinha, compartilhar com os amigos e até a próxima.